Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante e dessa vez para falar um pouco a respeito do doutrinador e do evocador. E a ideia de gravar esse vídeo veio justamente a partir de um registro que eu compartilhei lá no Instagram do Mesa Girante, no qual eu mostro uma tradução de O Livro dos Médiuns feita pelo Herculano Pires. Eu chamo a atenção nesse vídeo que na capa da tradução consta obra inalterada do original e mostro que na folha de rosto do livro há um erro de tradução, há uma alteração, há uma adaptação que altera completamente o sentido da ideia. O Livro dos Médiuns possui um outro nome, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Herculano Pires, nessa sua tradução, se deu a liberdade de alterar o termo evocadores para doutrinadores. Sem entrar no mérito da tradução em si, sem entrar no mérito aqui do trabalho do Herculano Pires, que não vem ao caso no momento, queremos tentar fazer aqui um breve paralelo a respeito do doutrinador e do evocador. Para começo de conversa, como ponto de partida, nós temos que entender uma coisa. O uso da palavra doutrinador, a figura do doutrinador, como hoje ela existe no movimento espírita brasileiro, é uma figura que nunca foi pensada, é uma figura que nunca foi exposta ou apresentada no pensamento de Allan Kardec. Então, por assim dizer, podemos afirmar que a figura do doutrinador é uma invenção exclusivamente brasileira. Há algum tempo atrás, fazendo uma pesquisa a respeito da Sociedade Acadêmica Deus Cristo Caridade, que inclusive rendeu um post lá no blog, no Mesa Gerante, o post que é em cima de um artigo da Sociedade Acadêmica Deus Cristo Caridade, ensinando o movimento espírita como realizar uma sessão. É muito interessante porque nessa orientação que eles dão, ainda existem muitos pontos de contato comuns com que Allan Kardec ensinava. Esse artigo foi publicado em janeiro de 1882. Apesar de possuir muitos pontos comuns com que Allan Kardec ensinou, vamos encontrar, por exemplo, a menção à figura do doutrinador. Eu não tenho elementos de pesquisa suficientes para afirmar a partir de quando essa figura foi introduzida na sessão espírita. Mas, nesse artigo da Sociedade Acadêmica Deus Cristo Caridade, lá consta a figura do doutrinador como elemento participante da sessão espírita. Pelo que está descrito no artigo da Sociedade Acadêmica Deus Cristo Caridade, a figura do doutrinador, como ela foi pensada lá no final do século XIX, difere muito do papel que o doutrinador tem nas reuniões que hoje em dia são feitas. O doutrinador, tal como ele é citado nesse artigo da Sociedade Acadêmica Deus Cristo Caridade, a figura do doutrinador está mais para o palestrante, está mais para o orador, está mais para aquele que lia os textos e tirava dúvidas dos presentes à Assembleia. Estava mais para um palestrante, estava mais para alguém que estava ali para ensinar doutrina. Da forma que a Sociedade Acadêmica Deus Cristo Caridade orienta a sessão, e é interessante, eu recomendo a todos a leitura. A sessão possui o presidente, que é o que de fato determina como a reunião vai ser conduzida. A figura do presidente é a figura daquele que evoca os espíritos para a sessão. A sessão possui, além do presidente, o historiador, que segundo é descrito, está mais para um secretário, que é o que registra tudo o que acontece ali. E tem a figura do doutrinador, que está mais para o palestrante, para aquele que estava presente à sessão para prestar esclarecimentos, resolver dúvidas, para ensinar doutrina. Então vejamos, como está descrito nesse artigo da Sociedade Acadêmica Deus Cristo e Caridade, a figura do doutrinador, tal como ela existia, estava muito mais próxima do significado da palavra, doutrinador, enquanto aquele que ensina doutrina. Eu não sei as razões históricas pelas quais a figura do doutrinador se tornou o doutrinador como hoje existe nas reuniões feitas aqui no Brasil. A figura do doutrinador, como ela existe hoje, em linhas gerais, e eu digo em linhas gerais por quê? Porque pode haver variações a depender do tipo de reunião que é feita, a depender do grupo espírita em si, podem haver aí variações quanto à prática. Mas em linhas gerais, podemos afirmar que o doutrinador nos dias de hoje é aquela pessoa que na sessão espírita conversa com os espíritos, presta esclarecimentos, que dá orientações, que acolhe, que presta aquele amparo ao espírito que se comunica. Vejamos que essa prática não tem nada a ver com o que a palavra representa. Doutrinador no sentido de doutrinar. Porque na prática, quando essa pessoa conversa com os espíritos, ela não está ali para ensinar espiritismo. Ela está para esclarecer, para orientar, para consolar, tudo à luz do espiritismo. Mas isso não quer dizer necessariamente que ela esteja ensinando doutrina espírita, no sentido de empurrar doutrina espírita goela abaixo. E isto não é feito. Na prática, o que se faz difere daquilo que a palavra dá a entender. Em qualquer outro contexto, se se fala em doutrinador, o entendimento que se tem difere muito dessa atitude acolhedora, esclarecedora, de orientação fraterna, de orientação cristã. Tanto que alguns autores, que algumas instituições, preferem adotar outro termo. Esclarecedor, orientador fraterno, acolhedor, dialogador. São alternativas de nomenclatura para justamente caracterizar essa pessoa encarregada de conversar com os espíritos, no sentido de prestar amparo, orientação, esclarecimento. E é claro que essa atitude de amparo, de orientação e de esclarecimento existe porque parte do princípio de que os espíritos que se comunicam são espíritos sofredores, espíritos inferiores. Via de regra, a imensa maioria das reuniões que são feitas possuem o caráter de desobsessão. E na desobsessão, o público-alvo é constituído de espíritos sem sofrimento, espíritos atrasados, espíritos revoltados. Daí a figura do doutrinador ser essa figura que ampara, que acolhe, que orienta. Alguém ali que presta os primeiros socorros no sentido de fazer com que o espírito melhore a sua condição. Não seja auxiliado a mudar a situação em que se encontra. E o evocador? O que é que o evocador faz? O evocador faz o que a palavra evocador dá a entender. É aquele que evoca, é aquele que chama. Um ponto muito importante na diferença conceitual entre os dois termos é a postura. Enquanto que o doutrinador conversa, porque o espírito sofredor, no caso, foi trazido. E aqui nós entramos no contexto de que a imensa maioria das reuniões feitas nos dias de hoje possui um caráter de comunicações espontâneas. Sendo que Allan Kardec, na sua orientação, dá preferência à prática da evocação. Ele vai dizer que a prática da evocação possui vantagens sobre a prática das comunicações espontâneas. Mas nós não vamos entrar nesse mérito agora, porque é todo um estudo que, se tivermos oportunidade, podemos aprofundar melhor em outros vídeos. No entanto, a figura do evocador é essa figura daquele que tem a iniciativa de chamar. É aquele que realiza a evocação, não necessariamente para orientar o espírito, não necessariamente para consolar o espírito, porque a evocação está aberta para espíritos de qualquer ordem. E, obviamente, que ao conversar com um bom espírito, não irá se dar nenhum tipo de orientação, não irá se dar nenhum tipo de consolo, não irá se dar nenhum tipo de ensinamento para o bom espírito evocado. A rigor, a rigor, a depender de como a sessão se organiza, não é necessário que só o evocador converse com o espírito. É muito comum encontrarmos na revista Espírita, por exemplo, familiares fazendo a evocação, porque, afinal de contas, o espírito evocado era um parente, um amigo do familiar presente, e, por possuir esse vínculo, o espírito, Allan Kardec vai explicar, ele se sente muito mais à vontade e interessado em participar daquela reunião, porque ele está sendo chamado por alguém que ele conhece, por alguém que ele gosta, por alguém que ele tem afeto. A partir do momento que o espírito se comunica, o presidente da sessão é o que vai promover o diálogo, realizar as perguntas. Então, a figura do evocador não necessariamente é também a pessoa que vai conversar. Isso vai depender do espírito que é chamado, do tipo de reunião que é feita, de como a sessão é organizada. Em muitos relatos da revista Espírita, nós vamos encontrar o parente participando da evocação e o presidente da sessão, sendo aquele que, de fato, conduz ali a reunião, conduz o diálogo, conduz a manifestação dos espíritos, de maneira a deixar tudo organizado. Então, vejamos que o conceito por trás da ideia do evocador é um conceito muito mais amplo. E a ideia que a palavra evocador traz é muito mais coerente com o que é feito e é muito mais coerente com a orientação que Allan Kardec dava. A palavra doutrinador é uma invenção dos brasileiros e é uma palavra que, da forma que é empregada, não corresponde àquilo que é feito. Talvez, algum dia, já correspondeu, conforme o registro que eu citei, da revista da Sociedade Acadêmica Deus Cristo e Caridade. Talvez, um dia, a palavra doutrinador correspondeu ao de fato que o doutrinador faz, que é ensinar doutrina, que é palestrar, que é professorar um conteúdo. Hoje em dia, essa palavra é vazia de sentido, porque o que é feito não corresponde a um ato de doutrinação. Se conversa, se dialoga, se consola, se orienta. Então, o termo doutrinador é problemático, porque foi pensado originalmente de uma maneira e hoje é utilizado para definir uma prática que não corresponde ao que a palavra quer dizer. Enquanto que o termo pensado por Kardec é totalmente coerente com os seus ensinamentos. O termo evocador é muito mais coerente com o que, de fato, é feito na sessão, que é evocar os Espíritos. E, a partir daí, tudo mais é feito. As conversas, os diálogos, os questionamentos, o debate, tudo mais é feito a partir da evocação. E, por mais que, na sessão, haja comunicações espontâneas, a figura do evocador permanece, porque, apesar de não evocar certos Espíritos que se comunicam espontaneamente, o evocador estará evocando o anjo da guarda, o presidente espiritual da instituição, estará evocando os bons Espíritos para darem assistência, para darem amparo, para auxiliarem na organização espiritual da reunião, da sessão. Porque, como é sabido pela obra de Allan Kardec, toda prece é uma evocação ou uma invocação. O tema da evocação é um tema muito amplo, muito interessante, que não temos como nos aprofundar no momento. vai ficar para outras oportunidades. Mas, por enquanto, eu acredito que deu aqui para a gente pincelar algumas ideias que nos permitem compreender o porquê da palavra doutrinador ser inadequada na substituição do nome de O Livro dos Médiuns, tal qual se encontra na tradução do Herculano Pires, que traduziu Guia dos Médiuns ou Evocadores para Guia dos Médiuns e Doutrinadores. Ao seguirmos por esse caminho, nós estamos só nos distanciando do Espiritismo, como Allan Kardec pensou. E vale a pena nos debruçarmos sobre o pensamento de Allan Kardec, sobre o Espiritismo tal qual ele nos deixou. Então é isso, se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal e comente aí embaixo para a gente continuar esse debate que é muito interessante e muita gente tem comentado, muita gente tem feito perguntas e isso é bem bacana, isso é bem legal e é para isso que aqui estamos, para estudar o Espiritismo. Beleza? Valeu! Beleza? Valeu!